abrindo aqui um grande presente né vou abrir aqui um grande presente que não foi que recebi vou abrir aqui o presente aqui para todo mundo ficar vendo que o presente é vamos lá tô rasgando aqui ó saco ó em princípio já veio com as velas aqui dentro já de presente ó até umas velas eu tô recebendo de presente ó bota aqui agora vamos aqui ó aqui ó presente nota fiscal não vai nada não deixa eu ver se aqui é nota fiscal é nota fiscal a gente dá para vocês e aí o valor aí 279 aqui olha pode chuteira rapaz olha o que linda rapaz olha que presente olha o artilheiro que eu sou então vai estar taça que eu fui artilheiro, hein, time campeão e de artilaria, tá, isso aí galera, obrigado aí pelo presente, quem mandou pra mim, muito obrigado, pelo presente, aqui minhas taça de campeão, medalha, medalha e o artilheiro aí que eu fui, outro do artilheirizinho aqui, ó, é do time que não foi campeão, um abraço a todos, muito obrigado